O Grupo Verdes Mares está completando 41 anos de existência, sempre com os melhores produtos, os melhores atendimentos, as melhores condições. E para celebrar esse dia tão especial, nós vamos sortear 41 prêmios para abençoar e contemplar a sua família. Sendo que um dos prêmios vai ser uma moto zero quilômetro, com certeza vai ser muito útil para você e para a sua família. Corre para Verdes Mares, porque aqui, além de participar do sorteio, você vai encontrar a mais ampla variedade de produtos e serviços para a sua construção ou a sua reforma. Estamos aqui para dar o nosso melhor para você. Legenda Adriana Zanotto